Prontos pra saber o que anda acontecendo no Big Brother Brasil? Pois é, vamos começar explicando essa prova, né? A prova do líder, que é bem complicadinha, né? Nossa, super complicada. Antes da prova do líder, aliás, ficou uma explicação no ar, né? Uma coisa meio chata. Antes da prova do líder, o Tiago Leifert explicou em detalhes como funcionaria. A prova será em duplas, ele falou, Phil, que tem um veto, ele vai tirar alguém da prova. Bom, ele tirou o Arthur de cara, ou seja, ele não entrou na da Carla, que foi lá pedir pra ser vetada no lugar do Arthur. Que papo estranho esse da Carla, né, Leão? Por isso que eu acho que ela tá jogando. Nossa, que papo lindo. Porque é evidente que ninguém ia aceitar essa conversa dela, né? Então ela ia... Ai, Tomara, eu torço muito pra que ela esteja jogando. Eu acho, eu espero. A prova será em dupla. A dupla vencedora, ambos serão imunes, depois eles vão disputar um carro e a liderança, né? Depois que acabar, quer dizer, aquela dupla venceu, aí eles disputam entre eles. O que vencer, vira o líder, ganha o carro. O outro só fica imune, né? Ok. Isso aí. A primeira dupla a ser eliminada da prova de hoje está automaticamente no paredão. E já tivemos, então, essa dupla que desistiu, que foi o Phil, que precisou fazer xixi, aí pediu pra Carla, aí a Carla concordou. Você vê que é tudo meio, né? É meio roteirizado. E não pode fazer xixi na calça? Pois é, acho que poderia, né? Então, não sei. Porque o Leifer não falou nada, porque eu me lembro que em anos anteriores, quando não podia, ele até dizia. Não sei, não sei se pode, né, também. Bom, também é, não sei como é a regra, mas eu acho tudo meio roteirizado, não sei. Dizem que eu tenho essa cabeça de, como é, da coisa da conspiração lá, né? Sim, teoria da conspiração. Teoria da conspiração, mas eu sempre fico achando, porque tá muito focado ali no Phil, que na Carla, né? E justamente os dois é que saíram e vão pro paredão. Mas não foi uma loucura, Leão, na hora que o Phil que colocou o Arthur como fora da prova, fazer dupla com a Carla? É, exatamente. Porque ficou um clima ali, né? É, tá tudo meio esquisito ali. Tá tudo esquisito. Tá tudo muito... A primeira dupla a ser eliminada, então já tá. Paredão terá quatro indicações ao todo, né? Então já tem dois, mais o do líder, que vai ser indicado pelo líder, e mais o que vai ser indicado pela casa. Então vai ter aquela provinha, né? E depois vai ter aquela provinha só pra três, o que é indicado pelo líder, não, né? E aí vai... Um deles sai e fica um três no paredão, né? Certo. É sempre isso. Joga o bate e volta, essa dupla hoje é o mais votado da casa, um se salva e a gente forma o paredão trípole, falou, né? Bom, isso é a prova do líder, né? A prova realizada em duplas. Um jogador deverá permanecer sentado, com o cinto afivelado. Estão lá ainda. O Rodolfo, tá todo mundo quase... É que dá pra descansar nessa prova, né? Você fica um pouco em pé, um pouco sentado. Exatamente. Então vai durar mais mesmo. Vão revezando. Aí eu adorei, gente, eu preciso falar aqui, a piada que o Boninho fez. Qual foi? Ele falou que ele criou essa prova, porque tem aquela coisa de uma mangueira lá que esguicha a água em todo mundo, né? Ai! Ele falou porque ele queria dar um banho na Vitube. Ele falou isso, eu não vi. Muito bom. Ele falou nas redes sociais, né? Então achei bom demais. A primeira dupla a desistir, então, foi a Carla, Dias e o Fiuk. Por causa do Fiuk, que pediu pra fazer xixi, a Carla prontamente... Topou. Topou e largou lá a alavanca, né? Então. Então já já eu vou contar... E temos notícias do Big Brother também? Pois é, notícias do Big Brother. Thaís e Vitube acabaram de abandonar a prova, agora por volta de 11 horas, mas com elas não acontece nada, né? Pelo menos não foi avisado que aconteceria alguma coisa. É a segunda dupla que abandona? É a segunda dupla. Gente, essa prova não acabou, não é o Leão? A Camila de Lucas e João Luiz também acabaram de sair. Ah, entendi. Então o pessoal tá abandonando, porque não tá aguentando, né? Chega muitas horas, né? E tem que fazer xixi, essas coisas. Sim, se dá fome, cansaço, tudo. Então é uma prova de resistência mesmo, né? Então o Tiago inclusive falou, até a hora do programa, se até a hora do programa ao vivo hoje não tiver acontecido nada, continue alguém lá, eles vão dar um jeito de encerrar a prova, tá? Ele vai avisar o que seria. Vão acelerar aqueles carrinhos, né? Até alguém passar mal. Exatamente. Brincadeira, eles não fariam isso. Agora eu queria falar de um assunto, parar um pouquinho de falar de BBB, pra falar de um assunto muito triste, muito sério. O senador Major Olímpio teve morte cerebral ontem por causa da Covid-19. O parlamentar estava, o senador, né? Ele estava internado desde o dia 3 de março em um hospital aqui de São Paulo. Ele deixa esposa e dois filhos. Ex-instrutor de tiro, né? E ex-PM aqui de São Paulo. Foi deputado federal e estadual antes de ser senador. O senador Major Olímpio, do PSL, 58 anos, teve a morte cerebral confirmada pelos médicos ontem, né? Dia 18. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do parlamentar, que estava internado em São Paulo desde 3 de março. Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, estava internado no Hospital São Camilo, na capital paulista. Em 5 de março, ele foi transferido pra UTI. Ele é o terceiro senador vítima da Covid-19 no Brasil. Antes, morreram Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, aos 83 anos, em outubro do ano passado. E o José Maranhão, do MDB, da Paraíba, aos 87 anos, em 8 de fevereiro. Ele é natural, o Major Olímpio, de presidente Wenceslau, no interior de São Paulo. Ele completaria 59 anos amanhã. Olha que tristeza, né? Que tristeza, Leão. Nós todos lamentamos muito o falecimento do Major Olímpio. Ele faz parte, né? Fez parte do time de colaboradores do programa Mulheres. Amigo aqui da Fundação Casper Líbero. Passou muitos anos conosco. Meu amigo pessoal também. A gente se encontrava muito. Tem um bar famoso aqui em São Paulo que faz um bolinho de bacalhau famosíssimo. E a gente sempre se encontrava lá. Cada vez que eu ia lá, eu encontrava. Tinha uma mesa do Major Olímpio. É muito triste. O proprietário lá do bar, que era muito amigo dele também, deve estar super triste, como todos nós, né? Deixamos aqui nosso carinho, né? Para os familiares do Major Olímpio, para os amigos. Essas notícias tocam fundo na gente, né? Muito triste mesmo. É isso. E hoje, muitas notícias tristes sobre a Covid, né? Nós vamos falar, por exemplo, do Yudi. O Yudi, meu querido Yudi, que foi para a porta de um hospital desesperado. Ele tentou internar a mãe dele em hospitais particulares. Não conseguiu. Aí ele conseguiu num hospital da rede pública, mas, no desespero, ele caiu de joelhos na porta do hospital e, enfim, pedindo, clamando por saúde no país, né? E saúde para os pais dele, para o pai, para a mãe, a irmã que está em casa também, mas que também está com Covid, está isolada. Então, ele está desesperado. Você imaginou a sua família inteira, né? Ninguém deveria passar por isso. Nossa, é uma coisa... E ninguém deveria ter que suplicar por auxílio, né? Exatamente. Suplicar por leito. Muito, muito triste. Isso é algo inaceitável, realmente. Ave Maria. E, olha, o Bispo Edir Macedo é uma notícia boa, né? O Bispo Edir Macedo foi vacinado em Miami, porque está morando em Miami, né? Aos 47 anos, também, o Leandro Hassum, nosso querido Leandro Hassum, foi vacinado contra a Covid, porque também mora nos Estados Unidos, porque ele tem 47 anos aqui. Que venham mais notícias como essa. Exatamente. Leão, foi um prazer enorme passar esses dias ao seu lado. Muito obrigada pela parceria, viu? Obrigada de coração a toda a produção, Rosiris, todo mundo que me recebeu muito bem. E você aí de casa também, que mandou tantas mensagens lindas. Muito obrigada. Segunda-feira, a Regiane Tápias está de volta para a gente matar saudades. E eu estarei em casa assistindo vocês, viu? Com muita alegria. Muito obrigada, viu? Foi uma alegria mesmo poder contracenar com você. Obrigada, Leão. Foi mesmo. Obrigado.